Fala galera, hoje eu trago para vocês mais um mod, ou melhor, três, que são aqueles trailers, aquelas carretas maiores, este caminhão da Aman, que é bem especial, e essas carretas aqui que podem ser usadas como transbordo. Já que eu estou desse lado, vamos falar um pouquinho sobre primeiro essas carretas aqui, que podem ser usadas como transbordo, elas vão ter duas variações, essa aqui com dois eixos, um deles móvel, e essa aqui, que o eixo é fixo. Eu acho essa segunda aqui, que está engatada em um caminhão, mais prática, mas aí você pensa, mas o que tem de vantagem nessa carreta? Vou mostrar na loja aqui, ela fica aqui em Rebox, vão ser essas duas aqui, certo? Se você escolher a opção padrão, ela vai vir como uma carreta padrão, caso você queira sim, mas se você escolher essa aqui, que é o Pipe Overload, que é o, aí ele vai vir com aquele cano atrás ali, que eu já vou mostrar para vocês, a mesma coisa a outra, certo? Standard, que é a padrão, e Pipe Overload, certo? Vamos lá, se você quer descarregar ela como carreta normal, você vai descarregar normalmente, com Ctrl-I ou Ctrl-I, e essa carreta aqui, você pode escolher o lado que você quer carregar, seja a direita, ou a esquerda, vamos mudar, aí você muda ali no U, o lado da pilha, aí, ela tem esses dois jeitos aí para você descarregar, certo? Tá bom, mas e o cano? Bom, como eu disse, você pode usar ela como um transbordo, apertando o O, aí sim você pode usar ela como um transbordo, ou seja, passar de uma carreta para outra, e aí, essa carreta se torna mais multiuso, né, bem mais interessante, olha só, e agora ela rebate para trás. A mesma coisa com aquela ali, deixa eu tirar as informações aqui, ó, aí ela fica assim, vou botar um pouquinho para frente, para a gente ver melhor. Aqui, ó, aí ela fica assim, certo? Ela tem essas três funções, esses três jeitos de descarregar. Aí apertando o O, de novo, ela volta ao normal. Ela tem um engate para você, isso de padrão, ela vem com um engate ali para você engatar várias carretas em sequência. Tá ali, logo aqui embaixo, ó, aí temos o cano. Dá para você fazer aquele comboio de carretas. E ela é uma carretinha pequena, né, bem interessante. Eu prefiro essa porque é mais fácil de manobrar do que aquela ali com dois eixos ali. Mas elas são praticamente iguais, só muda o jeito, né. Essa tem um eixo móvel e essa aqui atrás, que eu estava mostrando, tem os eixos fixos, ela não gira. Certo? Vamos lá. O caminhão. O caminhão da man, que é esse aqui, ó, com carroças normal, é esse aqui, que é um caminhão padrão, certo? Tem as configurações de motor, tipos de pneu, mas o que é interessante são os acopladores. Por padrão, vem ele assim, né, normal, caminhão normal, nada de especial. Esse acoplador traseiro já te permite engatar carretas de trator nele, ou algum outro equipamento. Né, normalmente carretas, né, que vão funcionar. Aqui, ó, que tal, interessante, você pode colocar o acoplador, né, para trailer de três pontos, que é aquele que a gente usa para implementos, né, que o trator tem. Então, ele pode ser colocado na frente, mais o trailer, que eu acho que é o mais interessante, que eu vou mostrar para vocês. Tem o acoplador de três pontos, atrás e na frente. E esse aqui, só atrás, certo? Com isso, você pode usar o caminhão como se fosse um trator. Eu vou mostrar aqui, ó, que é esse aqui, ó. Esse aqui, o que eu fiz? Foi aquela opção de acoplador mais engate. Eu vou voltar ali para mostrar, porque fica mais fácil. Aqui, essa aqui, ó, acoplador, não, essa aqui, ó, acoplador de três pontos, mais o engate para trailer. E com isso, você consegue, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Você engata uma roçadeira na frente, normal, roçadeira normal, certo? E engata uma máquina para recolher a grama atrás. Porque esse trailer é aqui, ó. E funciona. Então, você tem um equipamento multiuso. Você pode usar para levar os seus grãos e também como um trator. Dá para usar também para arar o solo, gradear e assim por diante. No caso, se você for, é, se você for usar equipamento, por exemplo, uma grade, alguma coisa assim, eu recomendo usar esse aqui, ó. Três pontos atrás e na frente. Ou só atrás, né. Mas eu gosto dessa, dessa versão aqui, ó. Que aí a gente vem aqui, coloca para trabalhar, apertando B. Ligou a máquina. Vamos aqui nessa aqui também, aperta B e abaixa a roçadeira. E aí, ó. Ele vai cortando. Deixa eu mostrar aqui mais para cá. Vai ficar dando um alerta que esse campo não é meu. Ali para trás não estava fazendo isso. Vamos lá, aqui, ó. E aí, tá vendo? Você consegue ir recolhendo a grama. Tá vendo? Vou mostrar aqui embaixo. Ele vai cortando e já vai recolhendo. Assim como um trator faria. Certo? É bem interessante porque você já economiza um pouco de dinheiro, né. Porque aí você compra um equipamento, como um caminhão. E você tem essa função de levar as cargas mais rápido e ao mesmo tempo... Deixa eu desligar aqui. Você tem essa função também de usá-lo como trator. Então fica um veículo mais funcional. Vamos lá para mostrar a última, que é um conjunto... Que é um... Umas carretas... Trailers. Vamos lá. E anda bem a besta. Anda a 90 km por hora esse caminhão. Tem bastante aceleração. Pronto. E as carretas que eu queria mostrar são essas aqui, ó. São todas nesse estilo aqui, ó. Tem gatada nesse caminhão. Certo? Só muda o logotipo, né. A marca aqui. Então a gente tem... A... A Beiva. Que é uma empresa que produz sementes e artigos fertilizantes. Essas coisas assim. E ela é alemã. E essas aqui também são alemãs, provavelmente. Né. Tem essa aqui. Esta. Que é a Deuca. E a Graves. Certo? Mostrar mais aqui, ó. Tirar a lona, né. E tá aí. Vou mostrar ela. Aqui. Cadê? Carretas trailers. Ela vai ser essa aqui, ó. Que é multimarca. É o mesmo trailer. Multimarca. Pega todos os produtos. A mesma coisa também com aquelas carretinhas pequenas. E tem capacidade... Opa. Pega todas as carretinhas pequenas. Tá vendo? Tem outros produtos. E tem capacidade de 62 mil litros. Certo? E é isso aí, ó. E aqui a gente tem o tipo de pneus. Caso você queira. Tem um pneu. Esse pneu aqui é tipo um pneuzinho que lembra pneu de trator. Só que o menor, né. E aqui as marcas. Caso você queira mudar. Aqui é a Beiva. A Graves. Teuca. E Raifein 100. Eu acho que é isso. Não falo alemão. Foi mal. Então... Tá aí, galera. Conjunto aí. Bem interessante. Os links vão estar aqui na descrição. Se você... Aqui. Esse é o pneu que eu tava falando pra vocês, ó. É um pneu que eu lembro de pneu de trator. Mais menor, né. E o pneu padrão dela é o pneu de Scania mesmo. Igual o pneu de caminhão, né. Que é esse aqui. Certo? Então, esses eram os mods. Os links vão estar aqui na descrição. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva que é muito, muito importante. E até a próxima. Falou. Tchau. 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 Tchau.